12 horas e 31 minutos, quer dizer que Márcio Souza está dizendo que eu tô parecendo a mama, como é que é o Gato Júnior? Mama brusqueta. Aí eu falo, quem é essa mama brusqueta, minha gente? Me desculpa, eu sou obrigada a saber de... Eu não sou obrigada a saber de tudo, aí... Ah, já sei quem é. A Ingrid acabou de me dizer que tem um programa de fofoca aqui no nosso canal, claro, e aí é uma mulher gorda. A Ingrid só fez dizer isso. Pra mim foi suficiente essa informação. Márcio Souza, na próxima coletiva, eu te pego, acabou. Tá? Ainda bem que o pessoal me defendeu, né? O Wallace disse que eu tava mais ou menos, o Gato não falou nada. Tu defendeu, eu sei que tu defendeu. Vamos lá. 12 horas e 31 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando. Esse é a polícia que vai pegar esse pessoal que ela me chamou de mama brusqueta lá no grupo. Olha só, gente. O governo lançou hoje a sétima edição da campanha de desarmamento infantil. Violência nem brincando. Arma nem de brincadeira. A campanha deste ano acontece no período de outubro a novembro. Claro que tem que ser em outubro, que é o mês das crianças, mas para os pais já começarem logo a trocar esses brinquedos, viu? E acontece nas escolas de ensino fundamental e centros estaduais de convivência da família e do idoso. É importante que a gente já ensine desde cedo que arma realmente nem de brinquedo, que semeia discórdia. Eu tenho que concordar com a campanha, é óbvio. Vamos acompanhar aqui o que o Fred Rocha foi lá fazer e vai trazer destaque pra gente aqui na tela. Fred? A abertura da campanha de desarmamento infantil foi realizada agora pela manhã, aqui no Centro de Convivência da Família, Teonísia Lobo, na Zona Norte, aqui da capital. A iniciativa é do projeto Ame a Vida e tem como tema violência nem brincando. Durante o mês de outubro e novembro, nós fazemos realizações de atividades que estão programadas dentro desse cronograma. São as palestras socioeducativas, são as rodas de conversa voltadas principalmente para o público adolescente. Durante toda a manhã de hoje, os alunos e os pais puderam assistir a palestras, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para que se conscientizem de que precisam, desde casa, combater esse mal que deve também continuar sendo combatido na própria escola. Infelizmente é uma realidade nossa, né? Algumas crianças que recebem nosso acompanhamento da Polícia Militar, desde a infância até a adolescência, a gente se depara por aí já um cidadão infrator. A Polícia Civil, ela não trabalha exclusivamente com investigação, ela tem a investigação como um mecanismo de sua atuação. Ela pode atuar também preventivamente, participando de campanhas como essa. Agora, o mote principal da Polícia Civil é o trabalho repressivo a partir da investigação depois que o crime ocorre. Mas o importante é que, através dessa investigação, a gente pode impedir que crimes aconteçam e colocar em segurança, viabilizar a segurança, principalmente para pessoas vulneráveis como as crianças. A campanha deve atender cerca de 7 mil estudantes de escolas estaduais aqui da capital. Ao todo, são 113 escolas que vão receber essa campanha até o mês de novembro. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred Rocha. Esse é o mês que as mulheres estão tomando conta da sua saúde com mais intensidade, porque tem que tomar conta o ano inteiro. E é o mês, claro, que muitas programações, muitas ações serão voltadas às crianças. A gente trouxe agora aí esse projeto do Centro de Integração, para poder trazer essa responsabilidade aos pais, trazer essa responsabilidade às crianças, para que elas entendam que tem muita brincadeira que dá para entrar na casa, sem que elas tenham essa violência presente na vida delas. E não acaba por aí, não. A Secretaria de Segurança também lançou hoje de manhã o projeto Crack, é possível vencer, com o objetivo de combater as drogas em geral e também a violência decorrente do uso de drogas e do tráfico de drogas. Quem traz esse destaque aqui na tela é o Juscelio. Juscelio Paiva, é contigo. É isso mesmo. Hoje foi o lançamento oficial do projeto Crack é possível vencer. É uma parceria do governo federal com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e outros órgãos aí de segurança aqui do Estado. Nós vamos conversar com o Secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Secretário, você estava comentando aqui sobre o bairro Jorge Teixeira. É uma área aí violenta, realmente, mostrada pelos dados aí de segurança pública do Amazonas. Exatamente. É por isso que ele foi escolhido pela gente como projeto piloto. Esse projeto é piloto. Tenho certeza que dando certo, o governo federal vai reinvestir novos recursos para que a gente possa ampliar essa ideia, que é uma ideia muito boa, né? Não é só polícia. É bom que se diga que esse projeto não é só polícia. É prevenção, é reabilitação do usuário de substâncias estorpecentes, que é um processo muito difícil e caro. É reinserção dele no mercado de trabalho. Então, é um projeto mais abrangente que nós fechamos com o governo federal. Nós não temos aqui a intenção de resolver os problemas de consumo e tráfego de substâncias estorpecentes e a violência decorrente desse processo. Mas é um passo, é mais um passo. E nós estamos muito contentes de hoje podermos estar lançando com expectativa de ampliar no futuro. Agora, o Amazonas não é autoconsumidor de crack. Porém, o senhor falou que é um dos maiores, é consumidor de outros tipos de drogas que vem aí de países vizinhos. Pois é, o crack é um derivado da cocaína que se mistura bicarbonato de sódio para aumentar o volume. Como nós estamos muito próximos das áreas produtoras, nós não precisamos desse artifício para aumentar o volume. Mas isso não é vantagem nenhuma, porque nós temos muito mais drogas disponíveis do que em outras regiões do país. Então, nós precisamos desse tipo de projeto, nós precisamos do fortalecimento das fronteiras. Isso é importante que o governo federal faça, apoie as nossas forças armadas e a Polícia Federal para que efetivamente entre menos droga no Brasil. Agora, só para finalizar, o investimento feito aí não só para a Polícia Militar com relação às câmeras, mas também os equipamentos, secretário. Olha, nós vamos entrar aqui no Jorge Teixeira, nesse plano piloto, com 19 câmeras. Hoje, o Jorge Teixeira tem apenas 5 câmeras de monitoramento. Com o projeto, nós vamos sair de 5 para 19. Nós vamos colocar o ônibus, que é o ônibus de monitoramento, dois carros e duas motos à disposição da comunidade para ações de prevenção. Nós temos 5 pistolas de choque, para que as pessoas que trabalhem nesse projeto não tenham que usar força letal, estejam preparados para usar força menos letal. Porque, afinal de contas, muitas vezes nós vamos estar trabalhando apenas com usuários, que, obviamente, são mais vítimas do que criminosos. E tudo isso dentro de um planejamento, em três eixos. A repressão, a reabilitação do usuário e a prevenção, que talvez, na minha opinião, seja o eixo mais importante. Está nas escolas, para que as pessoas não consumam, principalmente os jovens, não consumam substância entorpecente. Muito obrigado ao secretário de Segurança Pública do Amazonas. E essas ações, elas vão iniciar aqui no Jorge Teixeira, porém, elas vão aí se propagar para as outras zonas aqui da capital. E quem? A comunidade que pode também ajudar a polícia, por meio do 181, que é o Disque Denúncia da SSP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, você que está acompanhando o programa da Comunidade. Essas foram as últimas informações, tanto da segurança quanto da ronda policial do programa da Comunidade. A gente está encerrando, né? 12 horas e 39 minutos. Vamos logo direto ao assunto Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Vamos lá para Santa Telvina. Alô! Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ganhou! Ganhou! Lembrei de uma época da minha vida que eu gritava muito ganhou. Lembram? Com quem eu estou falando rapidamente? Danila Guerra. Danila? Danila! 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 Onde está Danila? Danila vai ver o programa amanhã para poder receber a premiação do Carol Beauty Center. Viu, Danila? Fala com a produção, não desliga não. A gente vai encerrando por aqui. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente encerra mais essa edição com fotos do nosso WhatsApp. Sai daí não, hein? Continua assistindo a programação do SBT, mas a gente se vê amanhã. Tchau!